Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tô começando mais um vídeo pesado E dessa vez a gente tá com a posição de câmera, né, numa posição diferente aí no banco Vamos gravando desse jeito, hoje a gente vai tá falando pra vocês aí sobre a bomba d'água do Polo, mano Pra muitos que tem dúvida sobre quanto que eu paguei, né, quanto que ela custa E a urgência de você trocar a bomba d'água quando queima, mano Então vamos fazer esse conteúdo, espero que vocês curtem Bora deixando o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o máximo, rapaziada Bora pro carro vlog, mano Daquele jeitão, pai, bora pro carro vlog aí daquele jeito Tô saindo aqui Mais um vídeo com vocês e dessa vez eu decidi diferenciar, rapaziada Pra... um pouquinho a câmera, né, velho Porque a gente tá acostumado bastante com a câmera na cabeça, né Dando uma outra, outro tipo de visão E a gente voltou aí com a... Com a câmera no banco Eu acho que vai destacar bastante, né Então bora ainda sair no carro vlog E dessa vez a gente vai falar sobre a bomba d'água do Polo Rapaziada, quanto será que custa a bomba d'água do Volkswagen Polo? Quanto que eu paguei? E quanto ficou aí pra fazer manutenção? Eu falo pra vocês aí que a... Que a bomba d'água do Polo aí ficou na base de 140 reais Ela não é tão cara comparada ao... Ao radiador que eu paguei 500 e pouco, né Que eu paguei 500 e pouco no radiador Já até soltei o vídeo no canal falando sobre o preço do radiador E quanto ficou também a manutenção, né Então a bomba d'água aí a gente pagou na base de 140 reais, rapaziada A bomba d'água não lembra a marca A gente pegou na Autozone E aí meu tio teve que trocar o radiador e a bomba d'água Então a mão de obra dele ficou 400 reais ao todo, né mano Desde a troca do radiador com a bomba d'água De mão de obra Então em volta desses 400 reais aí Ficou a mão de obra também da bomba d'água junto com o radiador E qual que é a urgência de você estar trocando aí a bomba d'água Quando ela tá lá fazendo aquele barulhão lá dentro do... Lá dentro de onde fica a água, sabe O Polo, na verdade, alguns carros quando para a bomba d'água de funcionar O carro já não tem um bom funcionamento Mas o Polo não, mano O Polo continua andando E ela começa a ficar rodando lá dentro Ela começa a fazer um barulhinho muito feio, sabe Barulho mó estranho lá dentro Fica parecendo que tá pegando num plástico Fica um barulhão Ela forçando pra tentar mandar água ali pra parte do cabeçote, né Então tem uma certa urgência Porque se a bomba d'água Ela parar, mano Ela travar de mandar... De mandar água De fazer o giro da água Pode danificar o motor do seu carro, mano Se ela travar, mano Se o carro tiver em movimento E essa bomba travar Nossa, mano Dá muito problema Problema sério no carro Então tem que ficar bastante atento em questão a isso Então estamos com a câmera na cabeça, né, mano Vamos também com a posição na cabeça também Então, rapaziada Vocês tomem muito cuidado Com essa parte de arrefecimento Parte de água do seu carro Bomba d'água Porque isso daí pode causar, mano Muito problema se você deixar Se você deixar faltar água no seu motor Pode acabar danificando Desde junta, né Pode estar queimando a junta do seu carro E ter que fazer ali a apertura do cabeçote ali pra remover Essa junta queimada E colocar outra E aí você vai gastar um dinheiro também Porque toda parte que abre o motor Já é um valor já que os mecânicos já começam a cobrar daí, né, mano Porque vai ter que abrir a parte de cima do cabeçote E aí depois vai ter que mandar planear o cabeçote Vai ter que fazer os procedimentos do cabeçote E vocês sabem aí que não fica por menos de mil reais Não fica por menos Então, cara Fica muito atento aí Enquanto a bomba d'água Enquanto parte de mangueira Na parte de radiador também Nessa parte de água, cara Que é muito importante isso daí no seu carro E pode danificar muito, mano Pode danificar muito o seu carro aí Então fique Fique atento em questão a isso, mano Pra você não ter uma dor de cabeça depois Mas depois que a gente fez também Essa parte aí da Do radiador E bomba d'água Morreu o problema, velho Agora eu não vou ter mais problema com essa parte Né Foi resolvido E é uma parte muito importante do carro aí, mano Então a bomba d'água custou 140 conto Então ela não é muito cara Tipo assim Nos dias de hoje que tá difícil você ganhar 100 reais Hoje em dia é difícil demais Você ganhar 100 reais em um dia Mas pra gastar, mano Entendeu? É 2P, filho Então tem que ficar ligeiro Em questão a isso Mas Bora pra casa A gente tá de férias Uma das férias do trampo Apenas começou minhas férias Não passou nem uma semana ainda E estamos a milhão, filho O pulzão aqui atrasou nós agora, hein? Isso é louco Rapaziada, peço pra vocês que compartilhem os vídeos Fortaleça demais Deixa muito like Estamos 1 a 18 mil inscritos A gente vai bater logo, logo Se Deus quiser Estamos fazendo os vídeos aos poucos aí Mostrando algumas partes aí de manutenção Né? Pra você que vai comprar o Polo Né? Então É... Não compre antes de assistir Não que seja um carro ruim Mas você tem que saber Tá por dentro dos valores Que você vai ter que gastar Se caso quebrar Não é os valores que vai sair muito caro do seu bolso É os valores que vai caber no seu bolso E o carro não quebra também, mano Ele não tem histórico de manutenção Entendeu? Esse daí que é o top dos top dele Então pode comprar sem medo Vamos lá A Cinthiês Há 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 Vê Há Chama, filho Fica meio atento aqui, velho, que os caras... Isso é louco, mano Os caras dão umas freadas bruscas Chama Comprei um verniz pra passar na roda Ela tá pintada de preto brilhante Só que saiu um pouco o verniz, saiu um pouco o brilho A gente foi buscar um verniz lá pra passar Porque você sabe que o verniz que dá o brilho, né? A gente vai passar na roda aí, mano Vamos ver como vai ficar o resultado Mas vai ficar bom, já fiz isso aí uma vez já Foi top Chama, então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Vocês que queriam saber sobre a bomba d'água do Polo Quanto custa Quanto ficou a manutenção Nessa base de 400 reais Que meu tio cobrou na mão de obra Tá inclusa a bomba d'água Que a bomba d'água foi 140 reais Então é isso aí, mano Pra vocês verem como que não é caro Tem carro que é bem mais caro E é tranquilo, mano É tranquilo aí que vocês fazem a manutenção certinho Daquele jeito Então é isso aí Deixa muito like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Tamo rumo a 18 mil inscritos A gente vai bater logo lá Se Deus quiser, mano Tamo junto É nóis E fui mesmo Tchau 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 Tchau